Bem-vindo a Comprove! Continuaremos neste vídeo nossa apresentação da plataforma CTC e seus softwares. Neste vídeo será abordado especificamente o software Sincronismo. Caso este seja o seu primeiro vídeo desta série de apresentação que estamos fazendo, recomendamos fortemente que antes você veja o vídeo que está aparecendo aqui no balão, onde explicamos alguns recursos essenciais para o uso de todos os softwares da Comprove. Vamos iniciar! O software Sincronismo tem todos os recursos necessários para apoiá-lo na execução de testes que envolvam a função de sincronização entre dois sistemas. Dentro da plataforma CTC, vamos abrir o software Sincronismo. Aqui na tela inicial do software, destacam-se cinco grandes áreas. A janela Ajustes, na barra de ferramentas. A aba Configurações dos Testes. A aba Disparo. A aba Busca. E a aba Percurso. Vamos então explorar cada detalhe. Acessando a janela Ajustes e em seguida a seção Sincronismo, na aba Sistemas, inicialmente, configuram-se as características do sistema 1 e sistema 2, tais como componente de referência, a referência, defasamento angular do transformador, tensão primária, corrente primária, sequência de fase, sinal de partida do disjuntor e tempo de fechamento. Já na aba Ajustes e Sincronização, ajusta-se a variação de tensão em valores absolutos ou relativos à tensão de referência, a variação de frequência e a máxima variação de ângulo. Além disso, ajusta-se aqui também as tolerâncias relativas e absolutas de frequência, tensão e ângulo. Por fim, nessa mesma aba, parametrizam-se os percentuais máximos e mínimos de frequência e tensão, onde ainda é possível fazer o sincronismo. Podemos definir aqui também o tempo máximo permitido para que ocorra o sincronismo entre os dois sistemas e uma zona morta. A aba Configurações dos Testes possui diversos campos, contudo nosso foco será em apenas três pontos. O primeiro diz respeito ao direcionamento dos canais físicos da mala com as fases A, B e C das tensões. O segundo campo são as interfaces de parada para V menor, V maior, frequência menor, frequência maior e a interface de parada. As interfaces de tensão menor, tensão maior, frequência menor e frequência maior servirão como recursos para a realização do teste de busca. O terceiro campo importante aqui permite a inserção de uma pré-simulação ou pós-simulação. Este recurso possibilitará a injeção de sinais no relé antes e depois de qualquer ponto de teste. Dessa forma, podemos garantir que o relé receba, por um tempo determinado, sinais que não irão sensibilizar a interface de parada, a qual recebe o comando de fechamento da função de sincronismo. É comum para os testes de sincronismo que se habilite uma pré-simulação no modo nominal não sincronizado. Agora vamos explorar a aba disparo. No teste de disparo, testam-se pontos dentro e fora da zona de sincronismo. Os pontos representam a diferença de tensão e frequência em relação ao sistema 1. Pode-se ainda especificar uma diferença de ângulo para os dois sistemas. Para inserirmos os pontos, clicamos em novo ponto. Em seguida, podemos escolher o ponto clicando diretamente no gráfico e depois finalizamos em confirmar. Outra opção é escolher os valores de diferença de tensão, frequência e ângulo, escrevendo esses valores nos seus respectivos campos. A última opção seria clicar no botão sequência e escolher um passo de ângulo, de maneira que vários pontos são criados automaticamente nas bordas das zonas de sincronismo. Devem ser ajustados os valores nominais de tensão e frequência do sistema 1. Por fim, clique no botão iniciar e o teste procederá de forma automática. O próximo teste é o busca. O teste de busca encontra os limites da região de sincronismo, ou seja, quais as diferenças máximas e mínimas, tanto de tensão como de frequência. Para este teste, utiliza-se tipicamente a opção sequência com um passo de ângulo e habilita-se a caixa Check Sincronismo Após Busca, com uma angulação inicial de 0 graus. Em seguida, clicamos no botão confirmar para inserção das linhas de teste. Para iniciar o teste, podemos clicar no botão iniciar e este procederá de forma automática. Por fim, o teste de percurso possui o mesmo objetivo do disparo, entretanto, a grande diferença é que os valores de tensão e frequência do sistema 2 variarão no tempo. Diferentemente do que acontece no disparo, onde estes valores são fixos. Para realizar o teste, utiliza-se tipicamente a opção sequência. Através dela, inseriremos linhas de testes no gráfico, definindo um passo de ângulo. Clique em confirmar para inserção das linhas. O primeiro ponto de sincronismo encontrado no teste dessas linhas representará a primeira condição de sincronização entre os sistemas mediante ao perfil de variação de tensão, frequência e ângulo estabelecidos para o sistema 2. Agora, iremos realizar um teste prático. O relé utilizado, neste caso, é o modelo Siemens 7SA-611, para proteção de distância. Contudo, o procedimento serve para qualquer fabricante de qualquer tecnologia. Vamos abrir um arquivo do software sincronismo, já parametrizado com os ajustes contidos neste E.D. Aqui na seção sincronismo, da janela ajustes, podemos verificar todos os parâmetros coletados nos ajustes do relé. Desde as tensões dos sistemas, tempo de fechamento do disjuntor, até as variações máximas de tensão, frequência e ângulo entre a linha e a barra. Na aba configurações dos testes, podemos verificar que estão direcionados quatro canais de tensão, sendo um circuito trifásico do sistema 1 e uma fase do sistema 2. Também foi habilitada uma pré-simulação de 0,2 segundos e de modo nominal não sincronizado. Por fim, todas as interfaces de binárias de entrada estão sendo utilizadas conforme podemos verificar. Vamos iniciar nossos testes a partir da aba disparo. Aqui iremos inserir diversos pontos clicando em novo ponto e marcando no gráfico a região desejada para inserção do ponto. Cada ponto representará um valor de tensão, frequência e ângulo para o sistema 2, de modo que seja verificado o sincronismo entre os dois sistemas. Vamos iniciar a geração. Vamos iniciar a geração. Podemos ver que todos os pontos foram aprovados, visto que estão dentro das tolerâncias e atenderam as expectativas de sincronização ou não sincronização. Na aba busca, iremos inserir uma sequência de linhas de testes clicando em sequência. Definiremos um passo de ângulo entre as linhas e habilitaremos a caixa Check Sincronismo após busca, mantendo seus ajustes. Vamos iniciar a geração. Vamos iniciar a geração. Vamos iniciar a geração. Encontrados os limiares de sincronismo e mediante a aprovação de todos estes, podemos partir para o nosso último teste. Finalmente, na aba Percurso, insira diversas linhas de testes no gráfico através do botão Sequência, definindo um passo de ângulo entre as linhas. Iniciaremos a geração. Conforme podemos ver, ainda que simulando uma condição próxima da realidade, ou seja, variando os valores do Sistema 2 a cada segundo, o relé foi capaz de identificar pontos de sincronismo dentro dos seus limites. Os resultados de cada teste podem ser encontrados individualmente nos relatórios, a partir do botão Apresentar Relatório. Finalizamos aqui a apresentação do software Sincronismo. Até o próximo vídeo.